Ah, desculpa, eu acertei o seu rosto? Então tá, olha, eu preciso dizer que nós tivemos uma ótima resposta do nosso público-alvo da Champaire. Desculpa, se não tiver problema, me sentiria mais à vontade se conduzíssemos nossos negócios em francês. Algumas nuances da minha família que não podem ser discutidas em outro idioma, creio eu. Não tem problema, afinal somos uma empresa francesa. Oui, très bien. Bom, Champaire é muito fantástico e muito bom. Espantar a minha família. Brigarde a minha família. Espantar a minha família. Espantaria, espantgery natural milí proposed mandated hermaras às mães.